O Galo Deducandos finalmente cantou e rompeu um silêncio de dois anos. Os 40 anos redondos de uma das bandas mais tradicionais de Manaus deixou esse retorno ainda mais especial. Com 4 dias de festa e mais de 10 atrações no palco. 40 anos, olha isso. 40 anos, eu fiz 40 anos. Que história aí! Aproveita, manda a laser no palco, vai! Chega pra cá, levante a mão. Há 40 anos, você estava aqui marcando presença e hoje também? Com certeza, porque aqui tem muita alegria, a família vem se divertir, pode trazer criança, pode tudo. Aqui pode tudo, com muita alegria. Depois de dois anos, meu amigo, o que é voltar a ter essa energia de novo aqui na rua onde você mora? É uma alegria renovada, porque a gente passou dois anos sem ter. E antes da pandemia, mudaram o carnaval lá pro canto e ele está voltando para o lugar dele original, onde começou, onde tudo começou. Então, só agradecer os organizadores dessa festa maravilhosa, onde vem toda a família educandense e espalha de sacerdote. O auge da banda ocorreu no sábado gordo de carnaval, com gente de perto e de longe marcando presença. O que você achou diferente aí, lá do Rio de Janeiro pra cá? A alegria do povo daqui é muito contagiante. Especial? Muito especial. Contagia muito a gente e eles fazem a gente se sentir em casa. Ai, cara, é muito bom. Muito bom. Acho que não vivi, primeira vez que eu estou vivendo isso e foi, ó, maravilhoso. Estou gostando demais, mais mesmo, gente. O sentimento contagiante fez aparecer Coringa e até o Hulk pra Rua da Alegria. Alô, galera do Caros, um abraço. É bom e gostoso você saber alegrar as pessoas que moram do seu bairro. Nossa, Amazonas, eu sou o Hulk, eu sou a do Caros. É o Hulk do Amazonas e o pinguim também, ó, que já está derrubado. Mas no galo não teve regra, viu? Foi só chegar para curtir a festa com fantasia ou não. Meu maridão aí não quis fitosear. Hoje não. Ele é viz de que, amiga? Sou. Poxa vida, por que não entrou no clima? Não deu tempo, a gente foi em cima da hora, a gente veio para cá. O importante é estar aqui, né? Primeira vez que a gente veio, mas a gente gostou, é ótimo. Melhor para de Manaus, até agora, né, que a gente andou em show. Mas agora ele veio com detalhe no boné, né, todo brilhoso aí, para dar uma quebrada. Não ficar parado era a única pedida. Dançarina? Eu sou dançarina. Dançarina de como? Daqui, do forró. De tudo, de tudo. Você também dança forró? Nossa, é tudo. É tudo, meu amigo. Minha parceira. Que show de bola, hein? Quero ver vocês dançando, bem animados aqui. A banda já vai tocar ali. O carnaval educandense, conhecido por reunir quem entra no clima de corpo e alma, ultrapassou os limites do bairro com o Grupo Norte de Comunicação, que transmitiu quase três horas de festa em multiplataformas. É isso, minha gente. Estamos aqui ao vivo, transmitindo para você que nos acompanha pela TV Norte Amazonas. Obrigado pela sua audiência. Também quem está conosco pela Rádio 95.1. Essa é a Rádio Norte. A melhor rádio de Manaus. É por isso que a gente está nas bandas e blocos aqui da nossa capital. E estamos também com o nosso portal norte.com.br. Gente, esse calor do povo com a gente é um negócio fantástico. E poder levar esse carnaval, que faz parte da história de Manaus, é inenarrável. E você recebeu o retorno, nessa vez, por exemplo, várias. Choveu de mensagens pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, de tudo que é forma. Ou seja, mostra que cada vez mais o Grupo Norte está conseguindo o seu objetivo, que é estar do lado das pessoas. Cleiton Pascarelli na cabine e Mariana Rocha vibraram a energia direto do palco. O Vanessa Alvier agitando essa festa. A banda de educandos, ó. Aqui no meio, bora aqui dançar com ela. Ao vivo, bora. Ao vivo, Vanessa. A galera que está em casa já chega junto aqui com a gente no Educandos. Está maravilhoso. O grupo do Norte está dividindo na melhor qualidade. Já vou ter apresentador para dançar. O câmera bem. Todo mundo está dançando, só falta você que está em casa. Menina, a gente tem que entrar no clima, né? Um carnaval, ele balança. É a festa mais popular do Brasil. E aí, a gente tem que dançar, né? Tem que entrar no ritmo, tem que entrar na alegria. É impossível não se contagiar. E eu, Samira Manoliel, fica bem aqui próximo do palco também. Tem aqui as poderosas do funk que hoje estão caindo na folia. Olha só esse trio maravilhoso que não para de dançar. Está aqui o tempo todo no passinho e cada uma tem a sua performance diferente, hein? Minha amiga está caindo na folia. Caiu o carnaval. Sim, estou nessa festa maravilhosa aqui no Educandos. Judo com o meu grupo, As Poderosas do Funk. Mais de 60 colaboradores da TV, Rádio, Portal do Grupo Norte estiveram envolvidos na super transmissão do Carnaval de Rua de Manaus. Sentimos da banda do Educandos todo o conjunto, todo o complexo da TV Norte, do Grupo Norte Comunicação, TV, Rádio, Portal, para levar até você a melhor festa com animação, com alegria, com entusiasmo e principalmente com paixão. É essa paixão que nos permite levar até você a melhor notícia e, consequentemente, também a melhor festa. Sucesso, mais um sucesso, né? Segunda transmissão, primeira transmissão, a banda da Bica, agora a Educandos. A gente conseguiu entregar um bom evento, uma boa transmissão. No nosso 360, que é Rádio, Portal, TV, e levar aos telespectadores um pouco dessa energia que é aqui, que é o Carnaval, levar para o pessoal sentir e também vir para prestigiar o evento. É operação, produção, marketing, comercial, juntos, para ampliar a manifestação cultural mais popular no Norte Folia. Com uma meta no topo, a de levar a alegria que emana das pessoas que não só fazem, mas são a própria festa. Tem a banda do Bolevar, teve a banda da Ruvinha de Mar, teve a banda da Bica, a banda do Educandos. E o nosso trabalho vai continuar durante essa semana, durante até o Carnaval, que vai até o dia 25. É o Grupo Norte de Comunicação, exatamente com essa proposta, de entender e de participar dessa cultura, que é esse movimento cultural, que são as bandas de rua, que é o Carnaval, que é um movimento cultural no Brasil. E como o Grupo Norte é presente em todo o Brasil, em Acre, em Tocantins, em Roraima, Brasília e no Amazonas, senão a gente não tinha como não participar desse momento tão importante para o brasileiro, para o amazonense e para quem gosta de Carnaval. Que pena enorme para poder levar para o nosso telespectador, o nosso ouvinte e o nosso internauta, um pouquinho do que é a banda de rua, um pouquinho do que é o Carnaval. E esse é o nosso compromisso, nosso compromisso com a sociedade, nosso compromisso com você, que está conosco, junto com o Grupo Norte de Comunicação. Música Norte Folia 2023. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Música Música Música